Olá pessoal do canal Chegamos agora aqui na chacrinha Dei uma estiadinha um pouquinho Pra vocês verem o tempo como é que está Mas já está querendo dar uns pingos de novo Aproveitamos pra dar um pulinho aqui Pra ver como é que está as coisas Vou filmar aqui rapidinho pra vocês Pra vocês verem Como é que está o mato aqui Aqui tem mandioca plantada E mídia Como está chovendo muito não está dando nem pra carpir nada Vamos ver se dá uma parada essa semana Pra não dar uma carpir aqui e dar uma limpada Porque está feio o negócio Nem parece que tem as coisas plantadas aqui Quero pedir pra vocês Quem estiver assistindo Se puder inscrever no canal Se gostar dos vídeos nossos também Curtir, compartilhar com algum amigo Que gosta desse tipo de vídeo Estamos colocando aí Vídeo de artesanato E vídeo aqui da chacra também Os horários que a gente vem aqui É pouquinho tempo que a gente vem aqui Que a gente trabalhou de serviço Mas estamos filmando um pouquinho Pra vocês Estarem acompanhando a gente aqui O mato está bem alto Aqui eu carpi um pedacinho aqui Acho que foi quinta-feira Porque eu vim aqui de tarde rapidinho Carpi esse pedacinho O colega meu tinha dado uns amendoim pra mim Um pouquinho, né? Só pra gente tentar tirar Tirar mais umas mudas depois, né? Acho que deu umas quarenta covinhas só Eu plantei aqui num pedacinho Na gravando também Tem um vidinho aí Vamos colocar pra vocês verem como é que foi Tchau 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 Fazer um curalzinho aqui já. As espigonas que tem aqui. Acho que essa semana, semana que vem, já dá pra gente tirar umas espigas aí pra testar, né? Pra ficar bom mesmo. Esse milho aí é o primeiro, né? Agora daqui pra cá, ó. Já plantamos um pouquinho depois. Então vai dar pra gente comer o de lá primeiro, enquanto sai esse de cá. Cresceu bastante. Vou dar uma voltinha ali também. Tem uns pezinhos de fruta ali. Enquanto começou a chover já. Logo eu tenho que tirar o carro. O carro tá aqui embaixo. A história da gente é meio ruim. Tem que levar ele lá mais alto lá pra... Se não, ele não vai embora depois. Mas vou dar uma filmadinha ali rapidinho nos pés de fruta ali. Vou dar uma paradinha aqui e logo a gente volta. Aqui um pezinho de melancia. Esse aqui é coisa do meu sogro. Ele plantou uns quatro, cinco aqui pro meio aqui. Ele plantou na casa dele. Fez a mudinha lá no potinho lá. Aí trouxe e replantou aqui, né? E pegou bem. Tá crescendo bem, bonitinho. Mais pra frente, se der alguma coisa, a gente filma de novo pra mostrar pra vocês. É umas experiências que a gente tá fazendo. Ver se dá certo, né? Aqui tem o outro pedaço de milho que a gente gravou também. Esse aqui foi o último que a gente plantou, né? Quinta-feira também eu dei uma carpidinha aqui pra dar uma limpadinha. Que eu mato a agar. Cada horinha que a gente vem, tem que ir limpando uns pouquinho pra... Que o tempo tá pouco. Aqui também tem pro pessoal ter um pé de pitaia. Já tiramos algumas e tá produzindo de novo, ó. Aqui eu quero fazer uns postinhos de concreto. E mudar elas de lugar, né? Porque aqui tá muito bagunçado demais. Mas pra frente não vai ajeitar ela em outro lugar. Tirar as mudas e tentar fazer as mudas, né? Mas já tá produzindo várias já. Ou seja, os pés tá muito esparramado no chão. Não tem que colocar... Num postinho, né? Pelo que eu pesquisei na internet, né? Já tem umas pitaia bonita aqui, ó. Tá crescendo bem. Acho que vai dar umas... As pardas e pitaia aqui, ó. Olha o tempão de chuva que tá vindo aí. Aqui tem uma aqui, ó. Hoje nós vai tirar ela. E tem um pé de figo. A gente achou que não ia dar, não, mas... Ele começou a... A dar uns fiquinhos aqui, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Tem uns pardas dele aqui, ó. Tem dois pés de figo aqui. Tem um pé de pêssego também. Tem um pé de pêssego também. Tá dando flor também. Mas eu tava achando que o pézinho tava feio. Mas começou a dar flor aqui também. Então acho que vai ter alguma coisa aqui. Tem um pézinho de... Acho que é mexerica. Não sabemos direito. Tá bem carregado mesmo isso aqui. Tá bonito, hein? Tem muita mexerica. Pelo tamanho do pé, né? Deve ser de enxerto. A gente chegou, já tava aqui também. Então não sabemos direito como é que... Mas já tá começando a amarelar também, já. E já tá entortando os gainhos, já, com o peso, já. E aqui também o milho aqui, o mato tá... Tá bem alto já. Mas com chuva assim não tá tendo como limpar, né? Mas tá crescendo bem também. Vou mostrar pra vocês ali também agora um pé de... Laranja-lima. Se tiver balançando um pouquinho, vocês não... Reparam não. Porque a gente tá aprendendo a fazer esse esquema aqui ainda. De filmagem, né? Aqui tem um colpizeiro. Tem uma flor dentro do colpizeiro. Aqui, ó. Aqui é um pé de laranja-lima aqui. Tem umas par dela também. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal pra ajudar nós. Compartilha também com os amigos. Que gostaram desse tipo de conteúdo nosso aqui. É só um conteúdo simples, mas... É feito de coração pra vocês quiserem assistir, né? Pra o pessoal assistir. E esse é o nosso vídeo de hoje. Eu vou ter que correr lá já tirar o carro, porque... Se não, daqui a pouco a gente não sai daqui. Vou deixar ele lá em cima no morro. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, pessoal. Tá chovendo. Tá chovendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL